Os estabelecimentos Cândido abriram um novo armazém situado na zona industrial de Chenevier, no Val do Marne. Em 2006, 2007, crescemos de uma tal maneira que já não era possível estar em Champinha e só havia duas coisas a fazer, ou fechar ou crescer. Portanto, escolhi a maneira de crescer, novas instalações, passámos de mil metros a cinco mil. A ocasião serviu para Fernando Cândido, proprietário da empresa, juntar amigos, clientes e fornecedores num jantar informal. Os eventos são pessoas, fornecedores, clientes e amigos, porque chegam a uma certa altura não são só os clientes nem fornecedores, é as amizades que ficam para muitos anos. Hoje é o dia da grande festa. Com mais ou menos anos de parceria com os estabelecimentos Cândido, todos os presentes felicitaram o proprietário pela abertura do novo armazém e assumiram-se satisfeitos com o negócio que têm vindo a fazer. Já conheço o Sr. Fernando Cândido há mais de 25 anos, há uns 27, 28 anos e, portanto, quando comecei a trabalhar no Esporão foi simples, foi fácil. Já nos conhecíamos e já trabalhávamos, enfim, já fazíamos negócios nessa altura. Trabalho com o Sr. Cândido há uns 15 anos. O Sr. Cândido é uma pessoa séria e, enquanto ele estiver à frente do negócio, for ele que passa o cheque. Portanto, está sempre a trabalhar connosco, porque acho que é uma pessoa que tem a sua qualidade e é uma geração de pessoas honestas. As empresas com representantes no evento pretendem, principalmente, atingir o chamado mercado da saudade, mas também dar a conhecer os produtos portugueses ao mercado francês. Há sempre uma dificuldade, porque todos sabemos que a França, que é muito forte em laticínios, tem uma variedade de queijo imensa, portanto, nós temos um queijo diferente, é atualmente diferente da França. Temos o chamado que é também para o mercado da saudade, efetivamente, e também em francês já gostaram do nosso queijo. Nós fazemos muitas feiras, vimos fazer aqui a Feira Cial, já fizemos uma ou duas vezes, agora vamos fazer novamente aqui a Cial próxima que vai haver, para promover os nossos queijos, ajudar a degustar, e há franceses que comem e gostam. Estamos aqui a investir no mercado e um dos nossos eixos de comunicação é o futebol. Vai passar este ano pelo apoio à Seleção Nacional, com ações implementadas aqui no mercado francês e com a ligação ao Benfica, mas não só, pela Liga Sagres também, que todos os fins de semana é transmitida nos cafés portugueses e, portanto, que atinge toda a gente, sim. O novo armazém continuará a servir os antigos clientes e a levar os produtos portugueses perto das comunidades residentes no estrangeiro.